E aí, vamos tirar a maquiagem? Vem comigo que eu quero que você conheça o lenço que eu estou utilizando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Não é de hoje que eu falo aqui no canal e lá no blog. Maquiagem é linda, é maravilhosa, mas ela tem data de validade no seu rosto. Chega uma hora que é preciso remover essa maquiagem e deixar a pele respirar. E nessa hora, o que eu mais gosto de utilizar é realmente um lenço umedecido. E no momento, eu estou utilizando esse lenço umedecido da Simple. É uma marca nova aqui no Brasil, ela é bombadinha lá na Inglaterra, mas aqui ela chegou e, ó, tratei logo de trazer pra vocês a minha experiência. Mas afinal, qual é a proposta e o que a marca fala sobre esse lenço? O lenço umedecido Simple, limpeza facial, remove delicadamente da pele, além de maquiagem, a maquiagem à prova d'água, sem precisar de enxágue. Os lenços umedecidos Simple são hipoalergênicos e dermatologicamente testados. Desenvolvidos especialmente para cuidar da pele sensível, podendo ser usada em todos os tipos de pele. Tem fórmula suave, sem corante, sem álcool e sem fragrância artificial. Conta ainda com a tecnologia Aqualoc, que conserva a umidade e eficácia dos lenços por mais tempo. E agora, pra falar um pouquinho sobre o produto, a embalagem é aquela que vem com 25 lenços e o fecho é esse fecho de colar que eu não gosto, que não me agrada. Existe em uma marca que ela coloca um fecho plástico que você pode adaptar para qualquer lenço. E eu sinto muita falta desse fecho porque ele conserva o lenço sempre molhadinho. Tem pessoas que não se maquiam com tanta frequência e aí o lenço fica muito tempo parado e com essa colinha aqui, acaba ressecando. No mais, a embalagem é igual a todas as outras embalagens, sem nenhum mistério. Ela vem com todas as informações, só que é um produto que está chegando agora. Então, assim, tudo nele é em inglês, mas você encontra no verso uma etiqueta rolada aqui com as informações em português. Os outros lenços umedecidos que tem aí no mercado, eles são compostos de 50% de poliéster, 25% de tensel e 25% de viscose. Já os lenços da Simple, 60% são poliéster e os outros 40% são de viscose. E por que eu estou explicando para você esse negócio de tensel, viscose e poliéster? É para te dizer o quanto ele é macio, tá? Então, a marca fornece essa informação, mas ela justifica a maciez. E olha, é verdade, é uma maciez que você realmente sente no rosto. É um lenço mais macio e é um lenço bem, bem umedecido. Gostei bastante desse ponto. Agora a gente vai fazer um teste com um lápis à prova d'água. Esse aqui é o da Vivay. E agora eu vou fazer aqui, ó. Vamos passar o lápis. Bem caprichado. E vamos ver se esse lenço vai fazer a remoção, tá? Então vamos lá. Retirado totalmente, sem nenhum problema. Se você tem a pele sensível e acaba tendo alguma irritação, esse produto não tem corante, não tem perfumes artificiais, é livre de álcool e não tem nenhum tipo de ingrediente que possa ser mais abrasivo. Ou seja, a chance de você poder usar esse produto e não gerar irritabilidade na pele é enorme. Esse produto realmente me conquistou. A única coisa que ele perde para o meu preferido é com relação ao preço. Então eu acho que o ponto negativo dele é não ter vindo com um preço abaixo dos concorrentes. A chance dele ganhar o coração da galera realmente ficou um pouquinho mais reduzida. Por quê? Porque ele realmente é muito bom, mas existe no mercado um produto que eu acho que é tão bom quanto ele e que ganha na parte de preço. Eu vou deixar o link aqui em cima para você saber qual é o lenço que eu estou falando, que é o meu preferido e que esse aqui quase roubou o meu coração. Foi quase. Bom, então vamos remover a maquiagem? Olha, eu já estou com um lenço aqui, que foi o lenço que eu fiz a remoção da maquiagem à prova d'água. Esse mesmo lápis que eu testei aqui no meu braço é o lápis que eu já passei aqui embaixo, passei no meu olho e eu também estou com uma máscara à prova d'água. Então vamos tirar a maquiagem? Então vamos embora. Então olha, a maquiagem totalmente retirada e eu utilizei apenas um único lenço e foi mais do que suficiente. Mais informações sobre esse produto, detalhe de composição e algo mais, eu vou deixar lá no blog e o link está aqui nos cards. É só você clicar e dar um pulo lá para conferir. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Para isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está logo aqui abaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!